Mais de 400 profissionais agentes de saúde dos municípios de Palhoça, Biguassu, São José, Santo Amaro, Tijucas e Florianópolis participaram do encontro. Com temas específicos para o atendimento à mulher, eles vieram trocar informações e buscar conhecimentos que devem contribuir para a melhoria da qualidade no atendimento. Nós vamos tratar especificamente de câncer de colo de útero e HPV, porque ainda é um câncer que apesar de ter prevenção ainda acomete muitas mulheres e causa mortes, muitas mortes. Então nós precisamos levar esse tema, trazer mais à luz esse tema e os agentes comunitários são muito importantes nesse processo. A psicóloga Maria Clara Krause, palestrante do evento, destaca que as pessoas acreditam que câncer é sinônimo de morte e que este medo é quase uma doença à parte, que paralisa e impede que a pessoa se cuide adequadamente. Essa é a ideia, desmistificar um pouco esse receio que as pessoas têm de relacionar diretamente o fato de ter um câncer com morte. E a gente sabe que não é bem por aí, mas ao mesmo tempo o fato de ter um diagnóstico tão pesado e tão cheio de mitos como é o câncer acaba fazendo com que a pessoa entre sim num processo de luto, que o luto nada mais é do que a perda de algo ou de alguém que a gente tem um vínculo muito grande. No caso, as questões corporais e todas as mudanças que a gente sabe que acabam acarretando na vida da pessoa, sociais, profissionais, enfim, são várias.